Esses aqui são os Shopkins que vieram dentro da embalagem. DITER VEILE! Hoje a gente vai abrir essa embalagem de Shopkins e vamos aprender a falar tudo isso em inglês. Vamos abrir para a gente descobrir o que tem dentro da embalagem de Shopkins? No próximo vídeo, a gente vai mexer com os Shopkins junto com a Play Doh. Vai ser muito legal! Tchau! E aí Tchau! 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 Agora falta pouco...almost there! Olha só, quanta coisa! Essas aqui são 4 shopping bags. São 4 sacolinhas de compras. E essa é uma Pink Shopping Basket. É uma cesta de compras dos Shopkins. E o primeiro Shopping da embalagem é um pacote de crackers. É um pacote de bolachas. E essa aqui é uma Red Pepper. É uma pimenta. Que demais! Agora a gente tem um detergent. É uma embalagem de detergente. Tá vendo que ele tem uns oclinhos? Vamos ver o próximo Shopkins. É uma embalagem de softener. É o amaciante. Olha só como ele é todo green. E essa aqui é uma Tea Care. É um bullying para a gente tomar chá. Ditter van! Ufa! Será que tem mais Shopkins na embalagem? Hummm...que delícia! Essa daqui é uma french fries. É batata frita. Não acredito! Essa embalagem veio com um Shopkin de veludinho. Aveludado. Essa daqui é uma juice cup. Para a gente beber suco. É uma xicarazinha para beber suco. Acho que esse é o meu favorite. É o meu preferido. Esse aqui é o Mr. Baguette. Ele é um pãozinho. E aí? O que você achou desses Shopkins dessa embalagem? Será que tem mais alguma coisa? Além desses oito amiguinhos, nós também temos mais dois. Nós temos o Green Shoe. O sapatinho verde. Olha que bonitinho. Ele é todo green. E por último, a gente tem uma Chocolate Pie. Olha que bonitinho a Chocolate Pie. Ela é toda brown. E aqui em cima ela tem ice cream. Ela tem sorvete. Vamos separar os nossos itens que a gente comprou hoje? A gente tem o Mr. Crackers, que é de comer. A gente tem as French Fries, que também são de comer. A gente tem o Baguette, que também é de comer. Ai, será que cabe aqui? Para a gente usar nos nossos pés, nós temos o Green Shoe. A gente tem a nossa Cup, que é toda de veludinho. E por último, o nosso Tea Kettle, nossa chaleira, que também vai para casa com a gente do supermercado. Para a gente limpar a casa, a gente tem o nosso Softener, que é o amaciante, que é todo green. E o nosso Detergent, que é todo blue. E por último, a nossa Pepper e a nossa Chocolate Pie. E também vão dentro da Shopping Bag. Será que eu não estou esquecendo de nada? O que que tem aqui dentro do nosso Shopping Basket? São dois Shopkins surpresa. O que que será que tem dentro desses bags? Vocês me ajudam a abrir? Vamos lá? Oh, thank you! Um corn! É uma espiga de milho. Ela é pink and green. Pink and green. O que é esse plastic bag aqui? O que será que eu tenho? Tcharam! Olha só! É um microwave. É um microondas. E esse aqui tem um brilho. Vou colocar tudo na minha Shopping Basket. Que demais! Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!